Música 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 Quem de nós dois vai querer dar o primeiro passo Pra juntar esse amor que ficou em pedaços Tem que ser eu, ou tem que ser você Antes que eu rio a barra e as marcas este amor Com você do meu lado, meu mundo tem mais cor E juntos a gente escreve uma nova história Vamos virar a paz e dar esse mistério Viver um novo sonho, recomeçar o céu A gente pode ser feliz, mas tem que ser agora A gente pode ser feliz, mas tem que ser agora Maria do Torino e Emerson Santana A gente pode ser feliz, mas tem que ser feliz A gente pode ser feliz, mas tem que ser feliz Tchau, tchau.